Só bate CD! Só bate CD! Só bate CD! Não bate avalanche! Sem choque! Pra! Para de bater nele enquanto agora alemão! Para de bater! 1,2,3 Segura dele agora! Não bate avalanche! Não bate mais direito! Não bate mais direito! Paz na direita! Vai passando! Vai passando! Vai passando! Obrigado.